Gente, eu perdi a Marina 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 Ei Achei, gente, ela tá vindo lá atrás Fala aí, mano, pra onde tu foi, brother? Procurando, como que tu achou? Com a intuição, porque eu sou inteligente Tu sabe que eu sou, né? Me diz aonde que tu foi, criatura Pelo menos achamos, Marina E aí, bufetas Oi, Marina Gente, a gente tá hoje no Animal Kingdom A gente teve que acordar mais cedo E eu quero pedir desculpa nos outros vídeos Que a minha câmera tava suja Agora eu descobri que ela estava Agora está limpo, tá? Cara, é muito tirado Tipo, a gente tá indo agora na atração da Pandora Que é a mais foda A gente vai ficar mais de uma hora Esperando, tipo, umas duas horas Esperando só pra poder, né? Esse brinquedo Que parece que é um dos melhores Eu tô ficando sem fôlego Porque a gente teve que correr pra jogar aqui Olha o que faz isso Imagina, eu tô que nem jogador de futebol Quando eu começo a ficar famosa É verdade A blusa, gente O tênis O tênis não dá pra ver Agora eu tô bronzeada Parada doida, mano Aqui é o que fazem os bichos Os avatars Esse é o cérebro da Marina Bonitinho Vou fazer amizade Morreu? Nossa, olha esse que massa Que massa Quero me fazer também Marina, como é que faz Pra eu virar e entrar ali sem um Aqui é como eles fazem pipoca Pera aí que não tá, ó, viu? Faz pipoca aqui Esse desenho fui eu que fiz Por isso que tá bonito desse jeito E aqui é pra onde a gente vai E aquela lá sou eu Mentira, gente Tô muito ansiosa A gente vai entrar naquela porta lá, ó E olha lá Eu vi pessoas entrando lá e não voltaram mais Quero mandar a gente ficar no 9 e 10 Please fill the room on both sides of the room Welcome to the Avatar program Tamo lindos Eu sou em roda Ai, olha como é o som, Marina Olha como tu é Nossa, gente Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida Eu chorei o tempo inteiro Guardem dinheiro só pra vir nesse brinquedo Que é muito lindo Parece que tu tá num lugar, tipo, que não existe em outro, sabe? Tipo, gente, fantástico Meu favorito do universo Gente, olha que irada Dá pra fazer o próprio que é fantástico Um bonequinho seu Marina, tu acha que eu compro bonequinho que fica igual eu? Se for não tão caro, sim Olha que grande rogata 79 dólares Quanto é? 88 vezes 4? 320 Para, olha aí Ele falou, olha aí Eu deu até Eu fiz o meu bonequinho, gente Olha aí Eu fiquei assim Mentira, gente Eu não fiz Mas é bonitinho esse aqui Fizeram o meu Esse é eu Gente, eu não sei Porque é caro Eu queria um boneco meu Mas é caro Aqui é onde tem aqueles dragões Lembra que a gente viu uma vez? Que fica no... No ombro Aqui Peraí, senhor Por favor Mexe, garoto Ele não tá afim de se mexer agora Ah, viu? Viu? Viu que era? Hora da comidinha A gente pediu esse macarrão com camarão e de sobremesa E a gente pediu essa bebida que é... O que é, Marinela? É uma bebida refrescante Mas de que? De melão De melão Eu consegui não comprar nada lá na loja da Pandora Porque era muito caro Agora é o momento que vamos experimentar a sobremesa A Marina também está gravando para o canal dela Então não reparem se vocês querem escolherzinhos Vocês entenderam Vamos comer Parece um mousse, cara É amargo Vocês não iam gostar porque eu sei que vocês gostam de coisa doce Eu gosto de coisa amarga Não tão amarga, porque eu gostaria de ter mais um docinho, né, Marinela? Acho que a Marina não gostou A Marina está com uma carne externa Enfim, vou comer Até bye Então Essa é nós Essa é nós Essa somos nós antes de se molhar Porque esse brinquedo molha muito E ele é muito radical Muito, muito radical Isso entra no... Você não me falou isso Você não me falou isso? A gente vai tipo numa boia redonda gigante com outras pessoas e vai caindo Mas eu juro que eu não queria me molhar Principalmente meu sapato Porque pra andar ensopado é horrível Daí a gente ficou pensando Por que a gente não veio descalça? Só que agora já foi Já estamos aqui E é isso aí Vai ser na fé mesmo Qualquer coisa a gente comprar uma baiana Que é cara a baiana aqui Sem pensar Marina, achei um boneco igual tu Olha, não, essa é tu Igualzinha, olha gente Essa é a Marina Oh Irado Então gente, a gente vai nesses negocinho assim Eu nem acredito Eu tô certinho Polinês, Polina, vai nesse Qual que tá menos molhado? Aqui é pra segurar, ó Senão a Marina vai voar Falou que é pra cuidar, porque é pra morrer Muitas pessoas morreram É isso aí Quem disse? Ela falou isso Vamos te refrescar, não é mesmo? Ai Marina Não, não me preocupe A Marina Nossa, eu levantei a russa lá Mentira Mentira De costas Olha só isso, que engraçado Poxa Marina Que aventura, né? Muito radical, hein Marina? É, não achei tanto A montanha russa Agora a gente vai pra África Vamos ver animais E eu vou dar pra o leão comer a Marina Porque ela é bem magrinha Eu não sei se ele vai gostar Mas aí ele vai fazer assim, ó Dá uma boa? Deste lado, como vocês podem ver, uma girafa O pescoço é sempre assim, muito comprido Que bonitinho Tá parente Marina, olha lá Esse é o chufrudo Gente, ela é um macaco Acho que ele tá de costas em protesto Gente, tá calor Não me trouxeram sorvete Oh, elefante, gente Eu nunca vi um elefante Isso Não deu pra eu dar a Marina pro leão comer Porque o leão não achei Acho que eu tava dormindo Aí a noite a gente leva a Marina Pra ele comer Ele deve tá com fome, tadinho Nós vamos agora Aonde Marina? A montanha russa Dizem que essa montanha russa é Pra ver o pé grande Tipo, pra ir lá falar com o pé grande Quem é? Pé do feijão, pé grande Nossa, Marina não sabe das coisas Eu sei porque eu pesquisei Eu não sei se é pra eu ficar com medo Acho que não Porque eu já tô acostumada Com tanta montanha russa e tal Provavelmente tá em discurso E não tão me vendo A gente vai ser a segunda, gente Pensa pro lado montão Mas a gente não é a primeira Minha operação tá batendo um pouco acelerado Uhuuu Atenção Expedition Everesteem Members Once on board, secure all gear in the cargo bag A gente pensa Vou morrer Ai, ai, meu Deus Começou É lá? Meu Deus, a gente vai subir até lá, Marina Eu não sei Oh, oh, tudo que sabe desce Tudo que sabe desce Marina Que medo Marina Vai da merda Vai da merda, Marina Eu não tenho que ser Não, eu tô com medo Que brebinho Ai, eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Marina, 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 eu tô com medo É sério, é sério Marina, eu tô com medo Eu tô com medo É, é, é Não, é de costas? Como assim? Como assim? Como assim? Não, não diz que é de costas Não diz que é de costas De costas, não De costas, não Não Ai, eu tô passando mal Ai, eu tô passando mal Eu tô passando mal Ai, socorro, Senhor Eu vou fumar um sorvete Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ai, eu tô passando mal Eu não sei porquê, mas eu não tô sentindo as minhas pernas Eu não tô sentindo as minhas pernas Eu não sei porquê, mas eu acho que eu vou vomitar o sorvete que eu comi Vou mostrar como é que é Ó, gente, foi isso Agora a gente tá indo em outra montanha russa Que parece ser de criancinha Então a gente não vai ficar assustada Ó, é essa montanha Tranquila, cara Let's go, Marina Eu tô com muita vontade De fazer xixi Desde que eu entrei na fila Tá quase se mijando Nunca façam o que eu fiz, tá De entrar numa fila de brinquedos Com vontade de fazer xixi Ela teve que fazer xixi no matinho Pô, sério Pode ser que eu me mije, tá Tô me segurando aqui E agora a gente vai na segunda atração Avatar Vai ver que fazer no matinho Tipo, agora Para de ficar falando de fazer xixi Porque é sério tal negócio Vai, vou te dar um soco E a gente vai entrar num negócio Pronto, eu não sei se eu mostrei isso aí Não me cobre, eu só quero Eu nem queria ir no brinquedo Só queria ir no banheiro Vai entrar no barco E se eu fizer xixi no barco? Ninguém vai saber Não, ninguém vai saber Ui, que frio É muito frio Eu louca pra fazer xixi Daí agora dá um monte de barulho de água Ami, ami Aí tem um negócio doido voando lá em cima E volta, as flores bêbadas A gente gostou tanto, mas tanto do brinquedo de Pandora do Avatar Que a gente vai de novo E olha esse caminho aqui, bonitinho E lá é muito pirado, né E aqui é muito pirado E isso é feio Isso é horrível Deviam jogar no lixo isso aqui Essa decoração aqui, ó Nossa Como irritar aqui Para, roberta, que chota Machuca o dedo Para, para Tá nervosa? A roberta não é engraçada Olha isso Tá brava Não é que tá engraçada Não sabe brincar Não sabe brincar Não sabe brincar A gente tá muito brava Consegui irritar ela, gente Isso aí, palmas pra mim Agora a gente vai assistir um show de encerramento E é na água Deve ser muito irado Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho A gente saiu do parque E a gente tá muito cansada Gente, eu tô com uma dor No meu pé horrível Tipo, a gente todo dia A gente caminha muito E hoje a gente vai conhecer Disney Springs Que é onde tem restaurante Tô vendo uma loja E a gente vai comer Num lugar chamado T-Rex Que é de dinossauro Uou, olha o que a gente vai comer, gente Tem um esqueleto de dinossauro Será que é comida pra dinossauros? Uou, que irado A decoração Melhor lugar da vida pra comer, gente Tu come sentido na selva já Lá tem um mamute E aqui tem uma hiena Eu não sei se vocês estão me escutando bem Mas ia ser muito irado Se esse dinossauro Fizesse cocô na cabeça das pessoas Olha Já eu penso essas coisas Eu pareço, gente Uma juba de leão Olha que irado Linda, né? Beijo, me liga Eu vou agora tomar banho Tô toda grudenta Desse calor Sabe? Um beijo na bolsa E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau